Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, e a aula de agora é a aula de Ciências Humanas de número 143. E nós vamos continuar conversando sobre as regras, só que agora a gente vai falar sobre as regras na sua rua, as regras na escola, tá bom? Regras de convivências que a gente precisa aprender. A gente já está aí quase na metade para o finalzinho do ano, mas é sempre importante a gente resgatar essas regras. A gente conversa bastante sobre elas lá no início do ano, para que as crianças que estão chegando na nova série, no novo grupo, elas aprendam as regras. Geralmente, as regras na escola não mudam, são as mesmas o ano todo, geralmente, né? Só que quando você vai de uma turma, né? De um ano, de uma série para outra, geralmente mudam os combinados, né? Porque as pessoas são diferentes, as prós são diferentes, né? Às vezes tem prós que agem, tem alguns combinados que elas adotam, que outra pró não adota, né? Então, por exemplo, tem pró que gosta de dar aula com a sala em círculo, tem pró que gosta de dar aula com as cadeiras em fila, né? Tem prós que deixam que as crianças, elas próprias, vão lá na biblioteca da sala procurar os livros que elas gostam de ler sozinhas, tem prós que gostam de organizar esse momento de uma outra forma, né? Então, os combinados das salas, eles vão variando de acordo com as prós, com a série, com os próprios alunos, né? Porque tem muita pró que constrói os combinados da turma com os próprios alunos. E a gente vai conversar, é importante a gente conversar sobre elas, mesmo agora no meio do ano, né? Porque a gente precisa retomar essas regras, né? Como a gente conversou na aula passada, elas são muito importantes para nós vivermos bem em comunidade, tá bom? Então, vamos lá. A pró vai compartilhar com vocês aqui o slide da aula 143 e a gente vai começar a nossa aula com a leitura desse livro. De quem é a primeira acerola, né? Quem escreveu esse livro foi Carolina de Aragão Escher Marques e Lívia Maria Ferreira da Silva. Olha só o livro. E foi ilustrado por Paulo R. Masserini, tá bom? Então, a pró vai interromper aqui e vai ler para vocês a história, certo? Olha só a capa do livro. De quem é a primeira acerola, né? Então, a gente vê aqui uma acerola bem grandona na capa. Dois passarinhos que a gente vai conhecer quem são eles. Vocês já ouviram essa história? Esse aqui foi o primeiro livro que a pró comprou, que eu comprei para minha filha. Então, é um livro muito especial para mim. E eu estou compartilhando agora aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro, tá bom? E no final vocês vão ver se ele tem relação ou não com o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? De quem é a primeira acerola? A Licinha era a princesa lá do quintal da casa dela. Lá havia uma árvore muito especial, a sua preferida, o pé de acerola. De longe, essa árvore era como todas as outras, tão tranquila. Mas as aparências enganam. Lá viviam dois amigos de Alicinha. Dois cocós, como ela dizia quando era pequenininha. Pardal, ciscas, ciscas e tico, tico, busca e fica. Na visita rotineira daquela manhã, Alicinha logo viu a novidade. Uma acerola escondida entre as outras. Estava vermelhinha. Vocês viram a acerola madura? Mostrou a princesinha com água na boca. Que surpresa eles tiveram. Quase no topo, no meio de outras ainda verdes. Lá estava a primeira acerola madura. Olha, quem não queria dar uma bicadinha naquela gostosura? Foi aí que a confusão começou. É minha! Saia daqui! É minha! Eu peguei primeiro! Não pegou! Fui eu! Olha os dois brigando pela acerola. A princesinha que tudo observava foi logo pensando. Como a gente sabe que uma coisa é nossa? É de quem pegou primeiro? Num leve e traz de biquinhos, entre gritos e gemidinhos, Pardal, ciscas, ciscas, empurrou o amigo e venceu a disputa. Tico, tico, busca e fica, emburrado, foi logo dizendo. Também não vou mais ser seu amigo. Puxa vida! Pensava a princesinha. Será que não há outro jeito de resolver isso? O que é que vocês acham? Será que tem outra forma deles dois resolverem? Ou será que brigando é a melhor forma? No minuto, tão rápido como a briga dos amigos, veio a lembrança de como a professora da escola dela resolveria essa situação. E estufou o peito, desatando a falar. Vocês dois querem a fruta, mas só temos uma, não é? Então, como podemos resolver esse problema? Para que os dois possam ficar bem? Olha ela perguntando. O que é que vocês acham? Como é que eles poderiam resolver essa situação para que eles dois ficassem bem? O que é que vocês acham? Tem uma solução para isso? Vamos ver qual será a solução que a Alicinha deu. Ficaram mudos os dois tagarelas. Pardal, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ué, eu como essa primeira acerola e ele vai procurar outra coisa para comer. Tico-tico esbravejou e logo contestou. Mas eu quero outra, eu não quero outra coisa. Eu quero essa fruta também. Olha só. Bravo. Os dois estavam enfurecidos, né? Os dois queriam a acerola. Será que era justo o tico-tico comer, o pardal comer a acerola e o tico-tico procurar outra coisa para comer? Será que era justo? A Alicinha, então, logo viu que precisava argumentar. Acho que você fica, não ficou muito feliz com essa ideia. Será que não existe outro jeito de resolver? O melhor jeito é você comer essa e depois me ajudar a achar a segunda acerola madura. Daí, eu vou comer sozinha também. Falou tico-tico. Ainda enxugando as lagriminhas de passarinho. Ô, coitadinho, gente. Olha para isso. As lagriminhas de passarinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ô, coitadinho. Vocês gostaram dessa solução que ele deu? De busca e fica. Chupar, comer sozinho a acerola. E aí, depois, ia ajudar tico-tico a buscar uma. Cada uma comia uma acerola sozinha. Vocês acham que era bom essa ideia? Vamos ver? Pardal, ciscas, ciscou um pouquinho. Cabisbaixo. E concluiu. Daí, as próximas acerolas, nós podemos dividir ao meio. O que você acha, amigo? Hum, olha só essa outra ideia que pardal, ciscas, ciscas deu. O que é que vocês acham dessa ideia agora? Cada um chupa uma, o pardal chupa uma, depois ajuda a tico-tico a procurar outra acerola e as próximas que eles encontraram, eles iam o quê? Fazer o quê? Iam dividir a acerola. Será que essa ideia agora ficou legal para os dois? Vamos ver? Os dois amigos voltaram a sorrir e foram embora em busca da segunda acerola madura. Problema resolvido, missão cumprida. Alicinha ficou orgulhosa, já que tinha conseguido ajudar seus amigos a resolver seus problemas sem esdavejar. Ameaçar ou resolver por eles? Olha só. Saíram em busca de outras acerolas. Lembrou-se também, né? Alicinha também se lembrou de como o seu coração se acalmava quando a professora lhe permitia escolher a melhor solução do problema. Porque acerolas maduras no meio de outras verdes, a gente sempre vai ter, não é mesmo? Olha só. Sempre vai ter acerolas maduras. Olha uma aqui, olha. Olha uma aqui. Já amadurecendo. Tem outra mais aqui em cima. Vai ter sempre acerola madura. Olha só. Aqui estão as autoras, as autoras do livro e aqui o ilustrador do livro. E os passarinhos, o pardal, o cisco-cisco e o tico-tico busca e fica. Gostaram dessa história? Bem legal, né? De quem é a primeira acerola. E aí, vocês acham que essa história aqui tem a ver com o tema da nossa aula de hoje? O que é que vocês acham? Lembram qual é o tema da nossa aula? Regras na escola e na rua, né? Regras na sua escola e na sua rua. Por que será que a Proiane trouxe esse livro hoje para a gente compartilhar? A gente viu aí dois passarinhos que estavam brigando, disputando para ver quem ficava com a primeira acerola. acerola madura que eles encontraram, né? E aí eles brigaram, né? O primeiro empurrou o outro. Será que empurrar, né? Que o primeiro que chegou é o dono daquilo que foi encontrado. Será que essa é a melhor forma da gente resolver os conflitos? É brigando, empurrando, esbravejando, gritando. É meu, é meu, é meu. Será que é a melhor forma, né? E aí a Alicinha, ela vem mostrando algumas sugestões de como é possível resolver. Então ela lembra de como a professora dela ajudou ela a resolver os problemas na escola, né? Então não foi a Pro que resolveu o problema. As próprias crianças, né? A Alicinha. Não foi a Alicinha que resolveu o problema dos pardais, né? A Alicinha ajudou. A Alicinha perguntou, questionou. Será que está bom para o outro? Será que o outro está feliz? Então a Alicinha foi ajudando os passarinhos a encontrarem a melhor solução. E isso as prós também fazem, né? Então nós prós ajudamos as crianças a resolverem, a encontrar a melhor solução. Na rua nem sempre a gente tem, né? Um adulto para fazer esse papel ou de ajudar as crianças a resolverem os seus conflitos. Mas na escola é preciso a gente encontrar formas, ó, legais de resolver nossos problemas, né? Então por isso que a própria trouxe esse livro, porque, ó, todo mundo, né? Nós, como a própria já falou na aula anterior, nós vivemos, ó, em sociedade, né? Nós não vivemos sozinhos no mundo, né? A gente não vive numa ilha deserta, né? Nós convivemos com outras pessoas, né? E isso, ó, quer dizer que nós temos deveres, né? Nós temos deveres para cumprir e direitos para serem respeitados, né? Então a gente tem direitos, temos muitos, diversos direitos. Mas nós também temos deveres, né? Então esses deveres existem para que nós, né, consigamos viver de uma maneira harmoniosa, né? Então a gente está vendo aqui nessa imagem a placa de trânsito, né? A gente está vendo a faixa de pedestres, né? Porque a gente não pode sair por aí, os motoristas não podem sair por aí fazendo o que querem, né? Dirigir como querem, né? As pessoas não podem sair atravessando a rua de qualquer forma, porque o carro pode machucar essas pessoas, né? Os automóveis. Então existem regras, né? Na nossa sociedade, né? A gente viu aqui na história, né, dos passarinhos que até, né, entre as crianças é preciso haver esse respeito às regras, né? Respeito às regras de convivência. Você não pode, né, empurrar o outro, você não pode esdravejar para garantir seus direitos. Existem formas de fazer isso, né? Formas respeitosas de fazer isso, né? E isso, ó, é viver em cidadania, é viver em sociedade, né? E isso tem a ver com ser cidadão, né? Em você poder falar, né? Todo mundo tem direito de falar, expor sua opinião sobre algo, mas você precisa respeitar as outras pessoas, né? Para que você também seja respeitado, né? Então todo mundo tem direito de se colocar, de ter sua religião, ter suas opiniões, né? Escolher a música que gosta, o time de futebol, a religião, só que a gente precisa ter o respeito com quem pensa diferente de nós, né? E aí, ó, cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dele. Então a gente tem que respeitar o meio ambiente, né? Respeitar as pessoas, né? E isso é, cidadania é essa relação. Então a gente tem que preservar a natureza, preservar as outras pessoas e isso faz parte, né? De viver em sociedade. Então você não pode fazer o que você quer na sua rua, fazer o que você quer na escola, né? Em nossa casa, é a nossa casa, cada família tem a sua regra, como a gente já viu, mas uma família não pode desrespeitar o direito da outra família, por exemplo, né? Então você pode ouvir música, a sua família pode ouvir música, mas você não pode ouvir música numa altura que prejudique, que atrapalhe outras famílias, né? Então aí você já vai estar perdendo o seu direito, porque você já está invadindo o direito do outro, né? Você não pode fechar a rua da sua casa para fazer a sua festa de aniversário, porque é a rua de todo mundo, né? Na escola você não pode ocupar todas as cadeiras, né? Botar a mochila, seus materiais, espalhar em todas as cadeiras, porque cada criança tem direito a se sentar em uma daquelas cadeiras, né? Então cada criança tem direito a uma cadeira apenas. Então a gente precisa ter esse cuidado de exercer o seu direito, a sua cidadania, sem desrespeitar o direito do outro, né? Então, por exemplo, você está apertado para ir no banheiro, está apertada, agoniada para ir no banheiro. Só que você vai entrar no banheiro de qualquer jeito, empurrando a porta para fazer suas necessidades? Não, né? Você precisa entrar e esperar a sua vez no banheiro. Se tiver outra criança lá dentro, você tem que bater, ó, estou esperando e aguardar a sua vez de entrar no banheiro, né? Então o que é que você pode fazer da próxima vez? Evitar, né? Deixar de ir logo ao banheiro e não esperar, ficar com tanta vontade que você não consiga se segurar. Então, você precisa esperar a sua vez, né? Como a Pró falou, na rua. Todas as crianças têm o direito de brincar na rua, né? Não é só uma criança. Quando a Pró era criança, sabia que tinha um menino que se achava o dono da rua, né? E não deixava ninguém andar de bicicleta, só ele podia, né? E isso está errado. A rua é de todo mundo. Todo mundo tem o direito de transitar, de brincar, né? O brinquedo é seu. Você escolhe quem brinca, né? Você aí administra o seu brinquedo. Mas a rua é pública, é de todo mundo. A mesma coisa na escola, né? O parquinho é de todas as crianças. Os brinquedos da escola são de todas as crianças. A brincadeira, né? Você pode falar, ó, fulano. Ou o coleguinha chegou no meio da brincadeira e quer brincar. Você não vai entrar na brincadeira força. Você vai falar, ó, da próxima vez, quando começar a nova partida, eu posso brincar, né? E aí todo mundo tem que permitir a entrada de novas crianças na brincadeira, né? Então, essas regras existem para que todo mundo tenha o direito, né? Para usar e brincar do espaço público. Então, joia? Então, olha só. Os deveres, eles existem para organizar a vida em comunidade, né? Então, as regras, elas existem para isso, né? Para você saber se você pode parar naquela rua, né? Estacionar naquela rua, né? Para você saber o que é que pode fazer naquele ambiente. Pode fazer barulho, né? Ou pode entrar cachorro naquele ambiente. Então, as regras existem para organizar a vida e não ficar uma bagunça, né? Porque se não tiver regras, vira uma bagunça. Pense aí agora numa partida de futebol. Pense aí, uma partida de futebol. Então, a Pró colocou aqui esse gif, né? Para você pensar numa partida de futebol. Será, ó, na partida de futebol, deixa a Pró colocar aqui, tem torcedores, né? Tem jogadores, tem os técnicos, né? Tem os médicos, né? Será que eles podem fazer tudo o que eles quiserem? Será que os torcedores, eles podem invadir o campo do futebol? Será que os jogadores, eles podem entrar com qualquer roupa, entrar descalço? Será que o jogador pode tirar a camisa na hora do gol? O jogador pode fazer o que quiser com outro jogador do outro time, né? Não pode, né? Os técnicos, né? Eles podem andar livremente no campo de futebol. Podem fazer o que eles quiserem. Podem botar quantos jogadores eles quiserem para jogar, né? Os médicos aqui, eles podem fazer o que eles quiserem também? Entrar na hora que eles quiserem para ver se o jogador está sentindo dor? Não pode, né? Então, tem regras. Tem regras para os jogadores, para os torcedores, para os técnicos e para os médicos, né? Então, os torcedores, eles não podem invadir o campo, eles não podem quebrar arquibancada, né? Eles podem torcer à vontade, mas não podem jogar coisas no campo de futebol, né? Quando fazem isso, eles precisam ser punidos, né? Os jogadores também. Então, o jogador, quando ele, ele não pode sair chutando de qualquer forma, né? Ele não pode tirar a camisa para comemorar o gol, né? Ele tem, dependendo da posição, ele pode estar impedido de fazer um gol. Ele não pode tocar a bola com a mão. O único que pode é o goleiro e também não é de qualquer forma. O goleiro não pode sair lá do gol e querer pegar a bola no meio do campo. Não tem regra, né? Os técnicos, eles têm um cantinho que eles têm que ficar ali paradinhas para assistir o jogo. Eles não podem ficar lá o tempo todo. Eles não podem invadir o campo para explicar aos jogadores deles as coisas, né? E os médicos também só podem entrar quando forem autorizados. E quem é que organiza isso tudo? Os árbitros, né? Que seguem, que são os responsáveis por, ó, fazer cumprir a regra. E aí, se alguma dessas pessoas aqui, desses personagens, desrespeitarem essas regras, eles, ó, são expulsos do campo lá, do estádio, né? Eles são impedidos de assistir de novo o jogo, né? Recebe cartão amarelo, cartão vermelho, né? Então, tem regras para funcionar um jogo de futebol. Assim como um jogo de futebol, a nossa vida em sociedade tem regras também. Você não pode entrar no supermercado, tirar um produto sem pagar, levar para casa sem pagar, né? Você não pode ir na escola, mexer na mochila dos colegas. Você não pode, né, mexer nas coisas da pró, mexer no armário das salas sem autorização, né? E as regras existem para que você, né, quando eu sei que eu não posso mexer na mochila de qualquer pessoa. Então, existe essa regra para eu ficar tranquila sabendo que como eu também não posso mexer na mochila de alguém, alguém também não vai mexer na minha mochila, né? Então, essas regras existem de convivência para que a gente não fique toda hora desconfiando. Aí, naquela agonia, será que vou mexer nas minhas coisas, né? Então, a gente precisa confiar no outro e o outro precisa seguir as regras também, porque senão, ó, a gente é punido. E no futebol, né, o jogador é punido com cartão vermelho ou cartão amarelo, né? E na nossa vida em sociedade, a gente é punido também, quando a gente não segue as regras, né? E aí, ó, como a prof colocou aqui, na escola tem diversas regras, né? Então, a gente já falou na aula anterior de algumas regras, né? De quando eu estiver chateado, zangado, eu preciso dar uma pausa para eu não bater no meu colega, para eu não xingar o meu colega, né? Para eu não mexer numa coisa do meu colega. Então, acontece muito na escola de uma criança achar que o material é o dela. Ah, o lápis é igual o meu, a borracha é igual a minha. E aí, começa uma briga, né? Então, ó, antes, mantém a calma, respira, né? Pede ajuda pró-pró. Eu estou precisando de uma ajuda, porque eu acho que o material que está na mão de meu colega é meu. A senhora pode conferir, perguntar a ele se é dele mesmo, né? Tirar dúvida, né? Perguntar com educação, né? Cuidar do seu material é uma regra. Cada criança na escola é responsável pelo seu material. Então, você tem que cuidar, zelar, né? Para que não perca, para que não estrague, né? Além de zelar pelo seu material, é obrigação de cada criança também zelar pelo material da escola. Cadeira, o banheiro, não quebrar, não riscar as paredes da escola, não quebrar os brinquedos, o parquinho, né? Então, tem que ter cuidado com toda a estrutura da escola. Outra coisa, ó, ouvir a professora com atenção. Assim como a pró vai ouvir cada criança, é obrigação de cada criança também ouvir a pró, ouvir os seus colegas. Quando alguém tem alguma coisa para falar, ouvir com atenção, né? Tirar aquela dúvida, será que eu entendo direito, né? E levantar a mão sempre que quiser falar. Na escola é um ambiente que tem muita gente, muita criança. Não dá para cada um querer falar na hora que quer, certo? Ó, esperar a sua vez de falar, esperar a sua vez de ir ao banheiro, esperar a sua vez de beber água, de pegar o lanche, né? É importante isso, né? Se for organizado em fila, respeitar a sua vez da fila, não empurrar na fila. Acontece muito isso, às vezes, né? A criança está ali eufórica e acaba empurrando o coleguinha e aí gera uma briga, uma confusão. Então, a criança que foi empurrada, olha para trás, não quer nem saber quem empurrou, já vai logo empurrando o próximo. Às vezes, quem empurrou não foi nem quem está atrás, foi um lá no final da fila, empurrou e a fila foi empurrando até chegar em você. Então, tem que ter paciência, né? Esperar a sua vez, respirar e tentar resolver o problema da melhor forma possível. E, ó, respeitar o colega. Respeitar todos, na verdade, respeitar todo mundo do ambiente escolar, da sua rua. Independente se é menino, se é menina, se é menor que você, se é maior que você, o respeito é sempre importante, tá, gente? Em qualquer ambiente. Fazer as atividades com capricho são importantíssimas. Aí é uma regra, né? Todo mundo que é aluno do primeiro ano aqui já sabe, é para sempre falar isso, né? De fazer com capricho, caprichar na letra. Se errou, apaga com cuidado, né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. E aí, com a pandemia, a gente precisou adotar algumas regras que antes a gente não tinha, né? Como, por exemplo, ó, fora da escola. Antes de você ir para a escola, no final de semana, né? Ou antes de ir para a escola. Você precisa ficar atento a essas coisas. Se você teve febre, né? Não vá para a escola, né? Se o termômetro apontou 37,5, não vá para a escola. Fique em casa observando para ver se a febre vai aumentar. Então, em caso de sintomas, né? O nariz está escorrendo. Isso é uma regra importante. Porque você fazendo isso, você vai estar cuidando de você, cuidando dos seus colegas e cuidando das prós. A gente vai estar evitando, caso você esteja com o vírus, né? Você vai estar evitando de passar para outras pessoas. Então, essa é uma regra nova, mas é uma regra muito importante. Então, fique em casa observando para ver se vai continuar com o nariz escorrendo, né? Se vai continuar sentindo dor no corpo, febre. Se não continuou, se passou, pode voltar, né? Se você continua, fique em casa até cumprir o isolamento. Fora da escola, tem gente que está pensando, ó, que a pandemia acabou, mas não acabou. É importante ainda usar máscara, ó, fora da escola. Se você sair de casa para ir ao mercado, para ir em qualquer lugar, precisa usar máscara. Não é só na escola, tem que usar máscara sempre que sair de casa. Para que você evite se contaminar e levar a contaminação para a sua escola, né? Em caso de suspeita, o que é que você tem que fazer? Pedir a mamãe para avisar a escola, né? Para falar, ó, pró, eu não estou indo porque estou com suspeita, estou com sintomas, né? Então, tem que ter esse respeito, essa regra importante que todo mundo da escola siga, tá bom? Outra coisa, usar copos, fora da escola também, usar copos e garrafas individuais, né? Então, mesmo em casa, cada um ter seu copo, né? Não reutilizar o copo de outra pessoa, pegar sempre um copo limpo, para que evite, né? Em casa, a gente não vai usar a máscara, então, evitar, né? Ter, ter, usar, compartilhar esses objetos, né? Porque eles podem transmitir o vídeo. E dentro da escola, né? Esses aqui a gente tem que estar sempre lembrando, né? Eu tenho certeza que na sua escola agora, que votou o presencial, né? As prós vão estar sempre alertas, mas é importante vocês também ajudarem as prós nessa função, né? Do cumprimento da regra. Então, se viu um coleguinha descumprindo, alerta, ó, coleguinha não pode. Coloque a máscara, né? Coloque a máscara da forma correta, não é embaixo do nariz, né? É, tomando aqui todo o nariz, é a parte da boca, né? Então, usar sempre a máscara, né? Se está vendo um coleguinha usando a máscara de forma errada, conversa com a própria, conversar com a seu coleguinha, né? Se o coleguinha não está trocando a máscara, tem que trocar a máscara, né? O ambiente tem que estar arejado, né? Para que não haja contaminação. Respeitar o distanciamento no banheiro, né? Então, na hora do recreio, né? As crianças parecem que estão agoniadas para brincar, mas ainda tem que manter o respeito, o distanciamento, né? Então, tem escolas que têm feito assim, ó, só vão cinco crianças, né? Porque o banheiro tem mais de um local, mais de uma pia, então dá para ir mais de uma criança. Mas não tem só a turma do primeiro ano na escola, né? Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, ó, as prós, às vezes, mandam de pouquinho em pouquinho, então vão dois, depois vão mais dois para ir lavar a mão. Porque quando junta dois do primeiro ano, mais dois do segundo, mais dois do terceiro, né? Aí vão ficar muitas crianças no banheiro. Então, lá no banheiro também é importante manter o distanciamento, né? E ó, o menininho usando a máscara aqui da forma correta, ó. Também, ó, lavar as mãos com frequência. Então, se você precisou pegar no chão, pegar no sapato para amarrar o cadarço, né? Se você precisou trocar a sua máscara, precisou pegar o material de algum colega, né? Caiu no chão algum material da pró, você precisou pegar, ou pró, eu preciso lavar a minha mão. Então, vá lavar a sua mão, certo? Usar o álcool em gel também, ó, para você fazer essas limpezas mais rápidas, né? E manter o distanciamento social, né? Com o presencial ficou mais difícil, mas a gente consegue ainda deixar as cadeiras um pouco mais afastadas, né? Evitar estar muito perto do colega, não abraçar o colega, né? E usar seu material individual, garrafa, copo, tá certo? A pró ia jogar com vocês, mas o horário passou, mas a pró promete que traz esse joguinho para a próxima aula, combinado, gente? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Fiquem atentos às regras da escola de vocês, né? Mantenham sempre aí o respeito, né? Ao colega, às regras, porque elas nos ajudam a conviver bem, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.